Na cidade de Sebastião do Maranhão, a Polícia Civil realizou a reprodução simulada de um crime de feminicídio que foi registrado em setembro, quando a vítima de 37 anos foi morta a pauladas. O suspeito, que sempre negou participação, após conversas com os policiais, ele decidiu confessar ser o responsável pela morte da mulher. O delegado Tales Borges participou das investigações e vai contar detalhes aqui pra gente. Convidamos o investigado que se encontra custodiado no sistema prisional, está preso temporariamente, para poder participar dessa diligência. Cientificamos a respeito de seus direitos constitucionais, dentre eles de construir, comunicar a um advogado, de não se auto-incriminar, e mesmo assim ele decidiu participar. No local onde foi feita a reconstituição, após conversas com o investigado, ele mudou o seu ânimo e resolveu confessar o crime. Então, ele não somente participou, como colaborou com a reprodução dos eventos, demonstrando a motivação e a dinâmica dos fatos. Agora, após a confecção do relatório pelo perito, os autos serão conclusos para o delegado para que seja emitido o relatório e enviado ao Ministério Público.